Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora do Elon Musk, que deu uma resposta para o cara da BBC, que foi impressionante. Um momento Jordan Peterson. Vocês lembram do Jordan Peterson respondendo a repórter lá da BBC também, que deixou ela sem palavra? Pois é. O Elon Musk fez a mesma coisa agora. O pessoal da esquerda tem criticado muito o Twitter, e o cara não soube responder, não soube sair dessa. Vamos ver isso daqui. E mais algumas notícias relacionadas ao Twitter, que tem umas informações interessantes. Essa notícia foi sugerida por, parece que ninguém sugeriu essa notícia, Rouanet Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o Twitter tem enfrentado uma grande oposição no mundo inteiro por conta da visão do Elon Musk de equilibrar as coisas. Segundo ele mesmo diz, a ideia não é permitir discurso de ódio, é simplesmente evitar o que vinha sendo feito até então, que era classificar qualquer discurso que não fosse de extrema esquerda como discurso de ódio. E ele fez isso. De fato, se você usar o Twitter hoje em dia, está muito melhor. Inclusive, eu diria em termos de moderação, porque um problema que eu tinha no Twitter antes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você clicava em alguma dessas trending topics aqui para ver o que estava acontecendo, e aparecia um monte de imagem de sacanagem nesse negócio. Eu não sei como é que o Twitter não consegue pegar esse tipo de coisa, porque em tese deveria ser fácil de identificar essas coisas por reconhecimento de vídeo. E é uma coisa meio ruim, você pode estar em um lugar público e de repente ver esse tipo de coisa, é uma coisa ruim realmente. Mas melhorou isso, parou de acontecer no Twitter isso com o Elon Musk. E de fato, você vê mesmo mais vozes falando, ou seja, acabou aquela história de que qualquer coisa que não é da extrema esquerda tem que ser censurada. Então, acho que ele está tendo sucesso nisso, mas o pessoal da esquerda não gostou e estão batendo muito no Twitter. Inclusive aqui no Brasil, com a questão do governo querendo a censura no Twitter, ou seja, o governo brasileiro quer a censura do tipo, o governo mandou tirar alguém, tira, o que é um absurdo, porque numa democracia, num país em que rege o devido processo legal, se o governo acha que alguém tem que ser calado na internet, o caminho é entrar na justiça. Eu acho que até a justiça ainda está ajudando muito nesse sentido, deveria ser mais rigorosa nisso. É lógico, ninguém está sendo favorável a quem faz publicação incitando ataque em escola ou coisa do gênero, isso é um absurdo. Mas a questão toda é, tem que provar que a pessoa está incitando esse tipo de coisa. Não basta o governo dar uma lista de coisas que essas pessoas, para serem bloqueadas e achar que está tudo bem isso. Não é assim. Tem que provar que a pessoa está incitando ódio, está fazendo alguma coisa ruim. E é por isso que aqui no Brasil você está vendo tanta gente brigando contra, querendo o fechamento do Twitter e coisa e tal. Enfim, é esse mesmo problema lá. E lá nos Estados Unidos teve recentemente uma grande discussão, por quê? Porque o Twitter começou a marcar algumas empresas que eram claramente ligadas ao governo, como empresas ligadas ao governo. O caso clássico é da BBC. A BBC, vocês sabem, é uma mídia pública inglesa que diz que se orgulha de ser independente justamente porque não tem que agradar ao governo. Ela vive dos impostos. Tem um imposto de televisão que é cobrado dos cidadãos lá na Inglaterra. E os cidadãos pagam e com isso a BBC existe de forma independente do governo. A BBC tem realmente muita coisa de boa qualidade. Eu gosto muito de alguns documentários da BBC. Tem coisas muito boas ali. Mas não tenha dúvida, ela acaba tendendo para o padrão esquerdista, progressista de tantas outras mídias estatais. Por que que tudo no governo tende para a esquerda? Como eu expliquei para vocês, porque quanto maior o governo, mais a pessoa que está no governo, ou que ganha com o governo, mais ela pode crescer. O mesmo vale para a BBC. Quanto mais o governo inglês for forte, for maior, mais ela consegue arrecadar o imposto dela com facilidade. Porque, no final das contas, quem garante que ela pode arrecadar esse imposto é o governo. Então, acaba tendo essa tendência. Todo governo tende à esquerda porque quer um governo maior. Pois bem, então estava tendo essa briga muito grande porque a BBC queria que tirassem o label de empresa patrocinada pelo governo. Teve outras empresas que reclamaram também. A gente fez um vídeo sobre isso aqui. E daí o pessoal da BBC pediu essa entrevista e o Elon Musk foi. Vamos fazer a entrevista, né? E aí o cara, de cara, entrou nessa questão do discurso de ódio. O que ele falou? Não, porque eu conheço pessoas... Eu vou tocar para vocês aqui depois, mas está em inglês, evidentemente. O que ele falou assim? Ah, não, eu tenho pessoas que trabalham com moderação de conteúdo e falam que você destruiu a moderação de conteúdo no Twitter. O Elon Musk fala que não, não destruí não. Ela está melhor agora do que antes. O que eu fiz foi retirar o viés. O que eu fiz foi equilibrar o campo político. Ou seja, passou a ter moderação apenas de coisas que são efetivamente discurso de ódio. Não coisas que são de campos ideológicos diferentes que um fica querendo cancelar o outro, né? Então, e aí o cara fala... Aí o Elon Musk pergunta, olha só, mas você, você usa o Twitter? Você tem visto esse tipo de coisa? E o cara fala assim, não, de fato, eu tenho visto mais discurso de ódio. Aí o Elon Musk dá o checkmate. Me cita um, diz uma coisa de discurso de ódio que você viu nos últimos dias. Aí o cara gagueja, quer ver? Olha só, vamos ouvir aqui a troca. Parou, né? O Elon Musk falou, não, eu não tenho visto, mas você tem visto? Aí ele falou, é, pessoalmente no meu For You, que é aquela aba para você do Twitter, eu tenho visto mais discurso de ódio. Descreva uma coisa odiosa. Você tem visto mais coisas que são discurso de ódio ou que você não gosta? Porque tudo bem, assim, ver coisas que você não gosta é outra história, né? Content que vai solicitar uma reação, algo que pode incluir algo que é um pouco racista ou um pouco sexista, esses tipos, esses tipos. Então, você acha que se um pouco sexista, deve ser banho? Não, eu não estou dizendo nada. Eu estou me perguntando, estou me tentando dizer o que você quer dizer por um pouco de conteúdo. E eu estou me perguntando por um pouco específico. E você falou que se um pouco sexista, é um pouco de conteúdo. O cara falou que se alguma coisa foi ligeiramente racista, né, ou ligeiramente sexista, aí o Elon Musk pergunta, peraí, mas se você vê alguma coisa ligeiramente sexista, você considera isso discurso de ódio, né? Enfim, e foi essa a interação em determinado momento. O cara pegou, ele pegou nessa, você tá dizendo que viu mais conteúdo de ódio, mas não consegue nomear um único, um único exemplo de conteúdo de ódio. Ele disse, não, eu não sei se eu vi o conteúdo nos últimos, mas então como é que você viu o conteúdo de ódio? Porque ele falou que viu o conteúdo de ódio, né? E você não tá vendo, o cara não sabia. Aí depois, eu não vou tocar o vídeo todo, é muito longo, tá? Mas depois ele fala que, não, mas tem entidades que dizem que aumentou o discurso de ódio e coisa e tal. Não, peraí, aí o Elon Musk fala, não, peraí, peraí, mas você disse que você pessoalmente viu, a entidade, essas entidades tem um monte de tendências ocultas, e o que que você viu de discurso de ódio? E o cara simplesmente não sabe responder, acaba fugindo da pergunta, não, ficou gaguejando aqui, coisa e tal. No final, o Elon Musk matou a chave, você mentiu, você falou que tinha visto e não viu nada, no final das contas, né? E isso acontece com muitos esquerdistas, e na verdade isso daqui é um microcosmos do que tá acontecendo em toda a internet, porque na verdade esse é o problema da esquerda. É o que eu falo sempre, a esquerda tava acostumada a comandar a narrativa. A esquerda, na época da informação centralizada, que você pegava informação só da Rede Globo, do Jornal do Brasil e não sei o que lá, de meia dúzia de mídias específicas, ela tava acostumada a controlar o discurso. No momento que veio a informação descentralizada e distribuída, eles perderam esse controle. Então, num primeiro momento, eles tentaram capturar as plataformas pra fazer esse tipo de coisa, e de certa forma conseguiam. O Twitter, durante muito tempo, era amigável à esquerda. E também, e tinha todo um favorecimento, né? Se você fosse jornalista de esquerda, você conseguia o selinho azul. Se você não fosse de esquerda pra conseguir o selinho azul, meu amigo, mas não tinha de jeito nenhum que você conseguia comprovar relevância pra conseguir o selinho. Era um clubinho mesmo, o pessoal fazia aquele negócio de, ah não, fala com um amigo ali, era só o clubinho da panelinha ali dos amigos da esquerda. que conseguia a estrelinha, ou conseguia o selinho azul do Twitter, né? Então, conseguiram isso durante um tempo, mas mesmo isso tá quebrando. Porque o que eu falo, a informação descentralizada, ela tem esse dilema, as pessoas querem ouvir aquela opinião parecida com a delas. Então, naturalmente, esses feudos que a esquerda tenta criar não vão dar certo. E é o que tá acontecendo no Twitter, a esquerda tá de novo se sentindo, perdendo o poder que ela tinha. O que tá acontecendo aqui é o quê? O Twitter está censurando a esquerda? Está batendo na esquerda? Não, ele tá só igualando as duas coisas. Pra esquerda, isso parece uma derrota. A esquerda sente isso como um ataque. É exatamente o que ela sente. Por que que tem tanto esquerdista reclamando de fake news e desinformação e não sei o que lá? E você fala com isso. Por exemplo, o caso do Terça Livre. Falam até hoje que o Alan dos Santos foi perseguido por fazer fake news, e eu não consegui, não me mostraram uma fake news que ele publicou no Terça Livre ainda. Ninguém aponta qual é a fake news. É o mesmo caso aqui, né? Ou seja, no final das contas, o que acontece com a informação descentralizada? A esquerda tava acostumada a dominar tudo. Então, quando ela viu as pessoas pensando diferente do padrão que ela impunha, ela ficou, não que isso é desinformação, tem alguém atrapalhando a coisa. Que tem uma entidade, o Alexandre de Moraes criou lá o inquérito das fake news, porque tem uma entidade espalhando fake news e coisa e tal, mas não tem entidade nenhuma. O que eles estão vendo agora é exatamente o que essas pessoas pensam, né? As pessoas pensam desse jeito mesmo. É muito mais à direita, muito mais conservador, muito mais religioso. Isso choca o pessoal da esquerda. O cara ficou chocado com isso, né? É curioso isso daí. Eu acho que é o que eu falo pra vocês, a informação descentralizada vai vencer no final. Não vai ser fácil, não. Vai ter um monte de percalço. Vamos ter lei de fake news, vamos ter tentativa de bloqueio. Vai ter um monte de coisa ainda. Ih, essa guerra ainda vai longe ainda. Mas a liberdade vai ganhar no final sempre, né? Aqui o Poder 360 também falando. Pergunta sobre ódio e o repórter não sabe o que falar, né? Agora, curiosamente, eu saberia o que responder. Teve realmente um tweet que foi encaminhado pelo próprio Elon Musk, do Medvedev, em que ele falava sobre o genocídio de ucranianos. Ele pregava o genocídio de ucranianos. Isso pra mim é discurso de ódio. Eu acho que o Medvedev deveria ser expulso do Twitter. Mas, enfim, deixaram o tweet lá, né? Bom, outras observações, só pra curiosidade, a empresa Twitter não existe mais. Agora é X.com. Tá vendo aqui? É X Corp. É o novo nome da empresa que é dona do Twitter. Então, assim, é só o que o Elon Musk fez aqui. Abriu várias empresas, mas isso é normal. Isso é engenharia fiscal que esses grandes empresários fazem pra pagar menos imposto. Agora, talvez você não saiba, mas o domínio X.com existe. X.com. Se você digitar aqui, vem uma página que não tem nada, só aparece um Xzinho aqui. Mas esse domínio existe, ele funciona. E ele é do Elon Musk. O Elon Musk, dizem que o grande plano no final dele, o plano dele da X.com, é transformar o Twitter num WeChat lá da China, que é um aplicativo que você faz tudo. É rede social, mas você compra ingresso, você faz compra no supermercado, faz compra de loja e você paga coisa, faz transação direto no aplicativo. Será que ele vai chegar nisso? Esse é o projeto X.com dele que ele tá trabalhando, né? Bom, as empresas, a NPR ficou chateadinha de ser classificada como governo e parou de usar o Twitter, né? Aí o Elon Musk fala aqui, olha só, se você for no site deles, literalmente diz que eles são financiados pelo governo federal, então como é que você vai dizer que eles não são financiados pelo governo federal, né? Enfim, não foi só a NPR, teve um monte que ficou chateada com esse tipo de coisa, né? E por fim, o Twitter tá chateado com o Substack. Substack.com é uma plataforma que era usada para reportagens e textos e coisa e tal. Muitos repórteres usam o Substack, por quê? Porque permite que você remunere o autor. Então você pode assistir algumas matérias, você pode deixar gratuita, outras você pode dar só um exemplo e cobrar para a pessoa ver aquela matéria, né? Então muitos repórteres usam o Substack e coisa e tal. E aí o Substack resolveu fazer o Substack Notes, que é basicamente um Twitter. Você entra aqui, é basicamente um Twitter. Tá vendo? Uma cópia do Twitter aqui. Inclusive, diga-se de passagem, eu tô aqui, o Ancapsu, você me localiza aqui pelo e-mail, tá? Ancapsu.gmail.com Mas eu tô aqui no Substack, muito embora eu tô vendo isso aqui, tá bem fraquinho, tá? Parece que o Twitter tá preocupado deles puxarem muita gente, porque a esquerda falou isso, a esquerda tá querendo sair do Twitter, né? Aí tá querendo ir para o Substack e coisa e tal, para outras coisas. Mas eu, sinceramente, do que eu tô vendo aqui, muito pouca coisa tá funcionando aqui, muito pouca gente nessa história aqui, né? Enfim, pode ser um concorrente do Twitter no futuro, mas por hora tá muito longe. Esse é o grande problema desses concorrentes de qualquer uma dessas redes sociais. É mais provável surgir uma nova forma de comunicação do que você conseguir fazer uma alternativa viável de competir do que já existe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.